Agora eu to filmando Olha só Na verdade eu acho que deve ter clientes um misérico que carrega O Sub-Zero aí carrega o golpe especial, então deve ser que nem o dele É uma merda isso A luta mais esperada Se meu celular não sai de flash E a luta vai acabar e eu vou filmar Eu já to filmando Mano Mano Ai tá Oh 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 Cagado! Ô moleque! Cagado! Não se liga essa bola! Só então! Ah! Cagado! Deixa eu filmar, tá aí! Caralho, mano! Não! De me tirar a vontade e nem fui os dois de fazer um copelhão! Foi o... Foi você também? Foi cagado! Me saudade! Me são cumpridas, caralho! Foi jovens todos, hein!